e olá onde ele tá olá e agora eu acho que eu consigo agora eu acho que eu não consigo pegar ele o caramba olha essa taturana cara perigosa e muito bonita olha as cores dela que louco e ver se ela vai subir no remo e aí 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 a taturana é doido sai fora tem nada a ver com sua vida não tchau você vambora show de bola bonito o caramba que o ninho delas cara olha outra aqui ó e olha aí ó é mais um aqui ó mais um aqui ó tem tem alguma árvore que tá derrubando ela e os peixes não come não vamos ver essa que você vai querer me morder é só o pelo dela que queim ó ó ó ó e ficou para trás ficou para trás deixa quieto e olha outra ali ó a cara tem alguma árvore cara tem um monte cara tem alguma árvore soltando essas ela está aturando em cara não vamos passar embaixo de árvore cara olha uma aqui outra ali ó e a árvore deve estar bem lá na frente conversa aqui ó tá embora tem que pegar só com a palma da mão que porque se ela pegar na parte de trás da pele aí tá enrolado queima para dois dias ó e aí ó ó só galera olha só a cor desse bicho olha isso é só que os peixes estão comendo ela e eu hein olha outra aqui outra ali alguma árvore deve estar caindo um monte delas e é e é e eu pego a garota fica a garota vem cá menina vem cá vem cá ó ó ó ó ó garotinha olha 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 vem cá trazer rápido porque senão a piranha vai te comer e vem ó ó ó ó ó o tamanho da piranha atrás ó ó o tanto de piranha atrás ó outra じゃない olha já tô atrás de cara deixa eu te soltar logo stehen nova e vai te matar olha caramba meu irmão é que foi soltar logo E aí galera, essa daqui Essa daqui eu não vou nem soltar Vou deixar pra gente fazer um sashimi Porque ela tá quase morta Vamos lá Fica aí Trabalha mais rapidinho então Pegou! Nossa! Eita, pega! Vem cá garoto Vem cá garoto Vem cá garoto Vem cá garotinho Olha só que lindo É muito bonito esse peixe É linda, linda Vem cá Vem cá, vem cá Vem cá garoto Olha que lindo Calma, calma Que eu vou te soltar agora Já nesse momento Vou nem perder tempo Vou te soltar rápido Só soltar aqui Aqui E aqui ó Que tá fácil Aí ó Vai, vai embora Vai embora Garoto Lindo, né cara? Lindo, lindo, lindo Eu vou voltar nessa água quente não Vamos jogar pra ver Pegou, pegou na saída Pegou na saída Olha, garoto Trabalhinho rápido E na saída Olha que força que ele tem Cara, é muito forte É muito forte Nossa, é muito forte Vem cá garoto Vem cá Vem cá Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma aí Com o pinzinho Calma aí Com o pinzinho Com o pinzinho Caramba, rapaz Calma, calma Aí, ó Tá muito fácil De soltar aqui Rapaz Coisa rápida Olha que lindo Cara Olha que coisa linda Linda, linda Vai Toca aqui Show Nossa Pegou bonito Cara Olha que força Caramba Tá arrastando o caiaque Cara Que força Que força é essa O que que é, hein O que que será que é aqui O que que será que é Tá forte Tá forte pra caramba Vem cá Vem cá Nossa Olha a força disso Caramba Forte, hein Forte Olha Uma cedra não Nossa Eu acho que eu peguei uma piranha de lado, cara Acho que eu peguei uma piranha de lado De lado Imagina a confusão Imagina a confusão Vem cá Vem cá, garoto Nossa Olha o tamanho dessa piranha Meu Deus do céu Meu Deus do céu Isso aqui vai ser um perigo Porque não tá nem fisgado na boca dela Olha só Olha aí Olha o tamanho dessa confusão Caramba Meu irmão Olha isso Olha que lapa de piranha Já levei mordida de você E não quero não Soltei uma Calma Só falta mais uma Pera aí Caramba Tá muito perigosa Tá muito perigosa Porque Pera aí Aí ó Cara Olha lá Olha o tamanho desse bicho Olha o tamanho Olha a pá do remo Olha o tamanho do bicho Vai embora Você tá doido É galera Vamos dar uma explorada desse lado aqui Vamos ver como que é esse lado Meu Deus cara Que lugar lindo gente Que lugar lindo Lindo, 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 lindo Olha isso Olha isso gente Olha Na arezinha ali atrás Negócio Que lugar lindo Fezes de onça Tem pelo Mas faz bastante tempo Olha Pegou Rapaz Embaixo da árvore Tá muito Tá muito leve Ou tá se rendendo fácil Que que é Uma trinchãzinha Cara Olha Olha se tu com na arezinha ali Olha se tu com na arezinha Bobo ali Bem ali Bobo Bobo ali Olha lá Olha 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 Ah é Parece que é tu com na arezinha Deixa eu jogar mais ali Assim Agora eu fiquei indignado Com esse tu com na arezinha Vamos lá É bonito Dá pra pescar um dia aqui Um dia inteiro Não tem como você bater em tudo Olha lá E agora O que que eu faço Ivo velho E agora Ivo velho Garoto E agora Como é que eu vou tirar esse bicho E agora Como é que eu vou tirar Escapou Escapou aqui Galera Vamos explorar mais pra cá E ver o que que tem São ares assim que Só de caiaque pra chegar Olha que lugar lindo Que lugar lindo Olha só isso Olha só isso Vou andar mais um pouco pessoal Pra mostrar pra vocês Água vindo dali Corredeira dali Que coisa de Que coisa linda Isso aqui Que lugar bonito Agora vou chegar lá perto Chega mais perto Hum 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 Lá naquele remansão lá, Ivo, perto daquele pau. Olha lá, nossa, é grande cara, é grande, ali só tem grande. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá garota, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem, desce a corredeira pro lado de cá, desce pro lado de cá, isso, vem pro lado de cá. Ó, 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 ó aqui onde ela tá, ó. Ah, rapaz, ó, essa veio a menorzinha. Olha, linda, 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 olha a matrinchinha. Calma, 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 já vou te soltar. Calma, calma. Vem cá. Que linda, cara. Olha aí. Opa, calma, olha aí. Cara, ela não para. Vai. Olha aí, que linda, 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 linda. Olha. Coisa linda. Muito bonito. Vai lá. Uh, vai embora. Ui, aí. O problema é só esse pedacinho aqui. Tá bem sinistro, não tá nem meio sinistro, tá bem sinistro. Caramba, meu irmão. Olha. Olha. Que loucura, velho. Que loucura. Como é que faz pra chegar lá agora do outro lado? É só mata fechado aqui. Vem. Ali já tem uma pedra. Vamos ver se dá pra passar por aqui. E eu, hein. Deixa eu bater uma isca aqui. Se tiver alguma coisa aqui na espreita. Já se dá, já dá as caras. E eu, hein. Caramba, velho. Caramba, meu irmão. O problema aqui é o seguinte. O problema aqui é o seguinte. O problema aqui é o seguinte. Olha aí, ó. Caramba, mano. Deixa eu sair fora daqui logo. Por conta agora aqui, clareou. Aqui clareou bem. Vamos ver o que nós temos aqui nessas beiradinhas. Primeiro. Antes de chegar lá perto. Olha lá. Pegou. Nossa! Escapou. Pegou. Olha lá. Pegou. Agora pegou. Caramba, é porque essa aí... Eu tô com anzol. Eu tô com anzol online e ele é mais complicado. Pegou. Ó, agora sim. Vem cá, garota. Vem cá, garota. Vem cá. Vem cá. Vem cá, garota. Pra cá, pra cá, pra cá. Nossa, é uma trinchando. Sai da pedra. Sai da pedra. Tá ali na pedra, ó. Vem cá, vem cá. Olha, olha, olha lá. Olha lá. Ah, piranha, cara. Que merda. Elas estavam ali. Vem cá. Vem cá, vem cá. Lapa de piranha preta. Lapa, lapa, lapa. Ainda bem que eu trouxe o alicate. Não vai me cortar linha e me... Porque partia a isca, hein? Vamos lá. Vem cá, garota. Olha o tamanho dela. Vem cá. Pera aí. Que na água contigo. Eu que não vou ficar, não. Vem cá. Vem cá. Nossa, cara. Olha o tamanho. Olha a lapa. Olha o... Não, não corta a minha isca, não. Olha o tamanho dela. Caramba, vai cortar a minha isca no meio. Abre a boca. Olha aí, cara. Não larga. Não morde e não larga. Quebrou a isca. Caramba. Aí, ó. Aí, ó. Caramba. Meu Deus do céu. Oi. Olha a lapa. Oi, a lapa. Vai, vai embora. Vai embora. Caramba, meu. Olha só o que ela fez na minha isca. Olha isso, cara. Trincou ela todinha aqui, ó. Ah, não. Sem vergonha. Ah, não. Nossa, que gigante, cara. É grande, é grande. É uma monstra, é uma monstra, cara. É monstra. Segura, traciona a linha. Traciona a linha, senão você vai perder esse peixe. Eu tô filmando, eu tô filmando. Tem outro três dela lá. Tô vendo, tá só acompanhando. Chega mais perto da água, senão ela vai te cortar a linha. Isso, vai chegando perto. Ih, o monstro que você pegou, cara. Olha o mon... Caramba, cara. Gigante, cara. Gigantesca. Gigantesca. Monstra, monstra, monstra. Pegou. Nossa. Nossa, garota. Que linda, cara. É uma bicuda. Vem cá, vem cá, senão a piranha vai rebentar a linha. Nossa, garota. Vem cá, vem cá, menina. Que linda, que linda, que linda, que linda. Olha, olha, olha. Não é pedra não, não é pedra não. Vem cá. Pegou bonito, menina. Vem cá, olha. Charutóisca toda. Caramba, caramba. Olha a piranha atrás dela aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá, senão a piranha vai te atacar. Vem cá, vem cá. Vem pra cá. Isso. Vem pra cá, vem pra cá. Show de bola. Vem cá, vem cá, vem cá. Linda, 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 linda. Vem cá, menina. Vem cá, vem cá. Caramba. Olha. Do lado dela e no canivete. Olha que linda. Olha o tamanho dela, cara. Linda, 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 linda. Calma, calma, calma. Já vou te soltar. Olha só. Que lapa. Charutóisca todinha. Vamos te soltar aqui. Primeiro. Aqui, ó. Aqui, soltei, tá solta. Olha aí, galera, ó. Mais uma. Com ela. Show, show, show. Vamos lá. Caramba, olha que bicuda linda, cara. Caramba, olha. Que linda, linda, linda. Olha. Olha o tamanho dela, cara. Que linda, linda, linda. Vamos soltar ela aqui. Vai sair que nem um torpedo. Vai, vai. Vai, vai. Vai embora, garota. Vai. Vai embora, garota. Ô, o Ivo já agarrou numa. O Ivo já agarrou numa. Escapou? Escapou. Pegou. Uh. Pegou. Olha lá. Ah, garoto. Sai do buraco. Sai do buraco. Já que não dá. Vai me acabar com a linha. Vem pra cá, garoto. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem cá, garoto. Olha que peixe bonito, cara. É muito bonito esse peixe. E valente. Espera aí. Espera aí que não vou te soltar. Olha aí que bonito, cara. É, galera. Agora vamos tentar bater um tucuna ali perto do Ivo ali. E aí, pegou algum aí ou não? Não. Ainda nada? Não. Acho que eles estão mais ali na parte da corredeira, né? É. Vamos mais aqui pra frente. Caramba, esse lugar é lindo, né? Caramba, galera. Olha ali. Olha só um surubim dormindo ali, ó. Olha, olha, olha isso, cara. Olha isso. Olha isso, cara. Olha só. Dormindo ali, ó. Olha só que loucura isso. Descansando, cara, olha. Por isso que é fácil os caras de arco e flecha pegar eles, ó. Olha como que ele fica na praia. Olha o tamanho desse cara, meu. Vamos ver se a gente consegue pegar eles. Olha só. Que loucura, meu. Que loucura. Que loucura. Não deu tempo. Olha, olha, olha ele voltando pra praia. Que louco, velho. Ele tá voltando pra praia. Quando ele veio pra cá. Caramba. Vamos jogar esse cara aqui na frente dele. Vamos ver o que ele vai fazer. Sim, olha. Que duro, meu amigo. Agora tem uns peixinhos ali, ó. Assim, ó. Olha que louco. Ah, se eu pegasse o... Se eu pegasse o Passaguá, eu acho que eu ia dar pra pegar ele. Dava. Dava, né? Ali, ó. Tem um peixinho assim, ó, Anderson. Hã? Eu não sei o que é. Arari, rabinho vermelho. Não sei. Caramba, olha onde ele parou ali. Cara, agora eu acho que eu consigo pegar ele. Ele tá me vendo. Ah, agora ele tá me vendo. Ele tá bem ali, ó. Ele tá indo pro raso. Se ele começar a querer se encalhar, eu consigo pegar ele. Olha lá onde ele tá, ó. Olha lá. Cara, agora eu acho que eu consigo. Agora eu acho que eu consigo pegar ele. Aqui. Peguei. Peguei. Caramba, meu irmão. Olha só, cara. Que coisa linda, meu irmão. Olha isso. Na mão. Que lindo, cara. Olha. Que animal bonito, cara. Olha. Que coisa linda. Caramba, ó. Caramba. Vai, cara. Vai. Tá sossegado. Vai embora. Vai embora. Na mão, rapaz. Você viu que ele correu, eu cerquei ele e grau. Que churro. Que churro. Que churro. Que churro. Que churro. Que churro. Que churro.